Hoje, aqui no Sofá 89, a gente vai trocar uma ideia com o Marcelo D2. Ele, né, que é a cara de uma geração, tem muita coisa aí pra contar pra gente. São 25 anos de carreira, então ele tá fazendo coisa nova, tá relembrando muita coisa do Planet também. Ele tem um conhecimento musical super extenso, né? Gosta de Bezerra da Silva, Pira em Queen, adora Telone e Osmond, que a gente vai falar disso tudo e sobre outros vários assuntos aqui no Sofá 89. Estamos aqui com o Marcelo D2, no Sofá 89. Obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, lugar lindo e bem acompanhado, né, cara? Só mestre. Só mestre, só mestre. E eu tô com quatro mestres aqui, melhor ainda. Pra começar, já que a gente tá falando sobre, já começamos aí dando essas, né, mostragens aí sonoras, referências sonoras, o seu som, Febre do Rato, quando eu tava ouvindo, assim, eu piro em anos 60, adoro 70, deixei até o cabelo meio fara-falsete, né? É, faz o que? Aí, assim, eu reparei que tem um, não sei, pode ser viagem minha, mas uns elementos, assim, meio Bootsy Collins, meio Barry White, mas tem uma coisa de Cypress Hill misturado. Tem uma música nova do Cypress Hill que chama Crazy, que é maravilhosa. Só que aí quando você ouve, logo no começo, quando fala, é nacional, você fala, puta, é o D2. E depois vem esses elementos, assim, eu achei um som fodaralho. O que você pode dizer sobre ele? Cara, eu, esse meu disco novo é um álbum visual, né? Então eu queria muito que ele transitasse por algumas, várias referências, todas as minhas referências. É muito difícil, sabe? Eu gosto de jazz, gosto de telônios, gosto de todos esses caras. Rock and roll, rap, eu cresci ouvindo samba em casa. Eu queria botar tudo isso nesse disco. Especificamente nessa faixa, foi engraçado, porque eu tinha essa letra, foi a primeira letra que eu escrevi pro disco novo, em cima do filme do Cláudio Assis, Febre do Rato, e que me deixou meio chocado. E eu fiz uma base eletrônica e fui pra Los Angeles pra mixar o disco, que não tava gostando dela, cara. E aí eu liguei pro Rodrigo Amarante, do... Do Os Irmanos? Do Os Irmanos. Falei, cara, me ajuda nessa música. Ele foi lá e tocou bateria. Que legal! E o baixista é o cara do Little Joy, que é a banda do Rodrigo, tocando baixo. E é o Money Mark, que é o tecladista do Beast Boy, tocando teclado. E o Liminha tava em Los Angeles lá. Falei, Liminha, quer botar a guitarra na música? Ele falou, quero. Foi lá e botou a guitarra. Assim, essa música, pra mim, foi muito importante, porque ela tem a cara do meu projeto novo, de tudo que o personagem do filme passa, de tudo que me influencia, de cinema que me influencia, porque ela foi escrita em cima de um filme, né? Esse filme do Cláudio Assis, Febre do Rato, que é com o mesmo nome. E foi uma busca legal, cara. Tô tão feliz de estar com o disco novo e estar de novo. Pô, cara, eu, depois de 25 anos de carreira, tá fazendo, dirigindo, escrevendo roteiro, dirigindo filme, fazendo música ainda com esse gás todo, me sinto abençoado, cara. Porque, muitas vezes, o cara vive só daquele passado, né? E aí você consegue se atualizar. Porque é confortável também, sabe? Se você, uma hora, fala, cara, tudo bem, deixa a molecada fazer música, não vou deixar, não, vou fazer. Mas isso é legal. Quer dizer, eu vou deixar, mas eu quero fazer música também, porque, assim, é a maneira que eu sei me expressar escrevendo. Eu escrevo muito melhor quando eu escrevo sobre política, mas a política que eu falo é política do dia a dia ali, né, cara? Sobre a relação das pessoas no dia a dia, de você com o cara da padaria, com o porteiro do prédio, com o amigo, com o patrão. E esse tipo de relação é o que eu mais escrevo bem. E essa música, eu queria escrever isso, a contradição de que somos todos nós, porque, às vezes, a gente tá no Twitter brigando, mas, no dia seguinte, a gente tá calmo pra caramba. Eu sou super, assim, sabe? Eu sou escorpiano e gosto de brigar, mas eu gosto de ficar na paz também. Essa contradição toda. Sabe, falando disso, assim, então, já vou até te perguntar uma coisa. Tem uma Buda, né, dispensa apresentações, e ele fala um negócio que eu acho genial, que ele fala, assim, que a paz, tem pessoas que elas encontram a paz cada uma de uma forma, né? Mas ele fala, assim, que o conflito, ele não é feito em cima do bem ou do mal, ele é feito entre o conhecimento e a ignorância. É ali que conflita. E, muitas vezes, acontece isso dentro da gente mesmo. Claro, claro. A gente tem aquele lado ignorante, aquele lado conhecedor, e o contrário também com outras pessoas. Acho que a coisa mais importante na vida é a gente saber o que a gente conhece realmente e onde a gente tem que melhorar, né, cara? Sim. Essa busca que é quase que o sentido da vida, né? Quando eu lancei a procura da batida perfeita, as pessoas ficavam falando, pô, e a batida perfeita? Não vai encontrar nunca. A batida perfeita não importa, na real. O que importa é a procura, sabe? É isso que faz. A procura que a gente acorda todo dia com vontade de vir aqui na rádio, trocar uma ideia, falar alguma coisa. Que legal. E esse lance, inclusive, da procura, assim, pra vida, porque muitas pessoas, elas preferem pegar o elevador e chegar no vigésimo andar, né? E a gente assistiu a sua vida. Então, a gente viu que você foi degrau por degrau. Sim. Você parou no sexto andar, subiu a pé mais um pouquinho, daí, puta, desceu pro quarto. Aí, subiu, chegou, mas... Voltou pro sexto. Voltou pro céu, então volta. E você chegou ali. Então, assim, hoje, a gente que tá de fora enxerga você como um cara que realizou os seus desejos, assim, sabe? Você conseguiu realizar, concretizar, fazer aquilo e também renovar, porque às vezes a gente realiza e não renova. Sim, sim. E isso é uma coisa muito louca. É uma impressão minha, ou desde o começo, quando você faz um título, seja no Planet ou na sua carreira solo, você coloca o nome de um disco e daquele nome, é como se fosse cada temporada da sua vida. Sim, sim. Essa temporada, assim, elas conversam. Nos anos 90, a gente teve muito isso. Os discos eram bem temáticos, né? Nação Zumbi, com os discos deles, Raimundos, Planet. Eu cresci nisso, eu cresci ouvindo o rap, os discos eram... Os títulos eram bem importantes pra você já entender o... O enredo. O enredo da história ali. E vou te contar uma história interessante, que, assim, a gente fez os dois primeiros discos do Planet que a gente tinha os nomes. Usuários e o Scandalado, mas a caravana não para. No terceiro, a gente fez o disco e não tinha o nome. E a partir daquele momento, eu prometi pra mim, cara, nunca mais vou fazer um disco sem nome antes de ter o nome. E aí, na procura da Batida Perfeita, cara, eu peguei a grana da gravadora, montei o estúdio em casa, tava preparando o disco, me preparando pra fazer o disco e não comecei. Fiquei seis meses em casa até achar o nome. Quando eu achei a Procura da Batida Perfeita, falei, pronto, tô pronto pra gravar. Aí chamei todo mundo e começaram a gravar. Pra mim, o nome do disco é muito importante. O nome desse disco novo, Amara Paros Fortes, é um nome que saiu... Eu tava meio cansado. E esse é meu décimo disco, eu queria fazer algo bem especial. E eu tava meio cansado de fazer disco, turnê, disco, turnê, disco, turnê. Mas é isso que a gente faz, né, cara? Mas eu tava cansado de querer alguma coisa nova e já tinha uma ideia de fazer um álbum visual, escrever um roteiro pra isso, porque eu tinha feito 16 clipes pra 16 músicas no disco anterior. E aí eu falei, pô, vou fazer um enredo, vou fazer um filme desse disco novo. Eu tive uma catástrofe na vida da gente. Uma amiga nossa foi assaltada, tomou um tiro na cabeça. E o João Velho, filho da Cícero Guimarães, escreveu um texto que ele escreve no texto que ele fala Amara Paros Fortes. Eu achei esse nome... Esse nome acendeu o disco dentro de mim, sabe? Na hora o disco veio. Eu acho que isso é importante do nome, sabe? Quando você fala Procura da Batida Perfeita, tá, eu sei o que é isso. Os cães lá da Mara Caravana não param, não param. Usuário. Eu sei sobre o que é esse. Amara Paros Fortes. Acho que fica bem claro, sabe? Que a gente vive num momento, num conflito entre conhecimento e ignorância, cara. E a gente tem que ter conhecimento pra amarem, entendeu? E quando eu digo amor, não é só amor entre duas pessoas. É um amor amplo mesmo. Até um amor próprio mesmo, sabe? De se conhecer, de se cuidar, de não se expor tanto. O amor próprio é essencial, porque sem ele a gente não vai conseguir. Não dá pra amar os outros se você não se ama. Não, isso tá fodido. Não tem como, né? E assim, eu tava prestando muita atenção nisso que você tava falando agora e eu fiz uma analogia agora na minha cabeça, vou dividir com você, sobre o filme do Queen. porque ali mostra com uma delicadeza visceral, né? O andamento de um... Chorei pra caramba. É foda, né? É, chorei pra caramba. Eu também. Eu saí arrepiada. Falei, cara, quero voltar. Fiquei assistindo vídeos do Queen depois assim, sabe? Eu assisti, mas nossa, eu fiquei louco ali. E aí, assim, ali mostra bem o que é o cara sonhar com alguma coisa, ter a esperança, realizar tudo o que você passou. Sim, sim. Realizar aquilo, alcançar um puta de um sucesso que nem ele se bobear pensava que seria capaz de chegar ali. Chegou, todo mundo fala você é foda, você é foda, você é foda, você acredita naquilo e aí você quer ser mais foda ou você quer dar uma relaxada e aí o cara começa a dar uma perdida. Sim. E aí tem aquele momento da carreira solo que assim, muita gente acha que é arriscado mas também pode ser visto como um combustível. Sim. Né? Pra ter o pé no chão, pra você ter uma agulha própria pra estourar a sua bexiga se ela estiver muito inflada e você se entender e se conhecer e se amar melhor. Sim. Tem algum paralelo ali? Pra caramba, cara. O Pedrinho Batera do Planet viu o filme um dia antes de mim, saiu do cinema, me ligou, falou, cara, você tem que ver esse filme agora. Dá tempo. Falei, pô, não dá mais, já era 10 da noite. Falei, não vou pegar mais se sua mão e eu vou. Acho que tem muito a ver, cara, tem muito a ver. Ele falou uma coisa interessante também que ele falou muito parecido com a nossa história do Planet ali, com a minha história e tem no Fred Mercury e eu e o Skank, né, que é o meu parceiro que morreu de AIDS também. E, cara, eu acho que tem uma armadilha do sucesso, assim, cara, que eu tentei não cair a minha vida inteira, sabe, me cercando de amigos de infância, amigos que falam verdade, sabe, aqueles que batem nas costas e falam, ah, você é foda, você encontra todo dia e tudo bem, assim, não me soa falsa, o que a pessoa te acha mesmo naquele momento. Mas o problema é você acreditar nisso e esquecer um pouco do pé no chão ali, né, cara? Eu tenho amigos meus que me dão esporro, tá ligado? Fala, quem tu pensa que é pra me ligar essa hora? Mas isso que é legal, porque eu acho que amigo, dizem, né, que amigo é aquele que tá com você no fracasso. Eu acho que não. Eu acho que às vezes o fracasso... Meu pai falava isso, cara. É? Meu pai falava, amigo é o que tá do teu lado no sucesso. Não tá de olho no teu sucesso, não tá de olho no teu carro, não tá de olho na tua casa, nos teus bens, tá do teu lado e tá lá do teu lado e meu pai falava isso desde que eu era moleque antes de começar a fazer música e eu levei isso pra minha vida inteira. Eu tenho isso comigo, assim, desde sempre, porque principalmente quando eu saio, no meu caso, a minha banda, eu era vocalista da 89 e saí, sabe? Nesse momento quando eu saí aconteceu isso, mas voltando pra isso, assim, essas amizades que ficam felizes com o seu sucesso, sem a inveja. Sim, sim. Isso é um negócio que ajuda a gente a compor esse amando. Cara, até aquela inveja na hora ali, tudo bem, entendeu? Mas quando, quando, é difícil você encontrar grandes amigos assim e amigos, cara, você faz a vida inteira e às vezes você faz na hora também. Sim. Aquela coisa, meu pai, meu pai era um cara muito sábio com tudo isso, ele sempre, sempre mostrou isso, Ele tinha amigos de três meses que ele tratava como um amigo de 30 anos, sabe? Que legal. acho que a amizade é muito importante pra gente manter a sanidade mental, sabe? Eu, eu, nesses últimos tempos, cara, eu tenho recebido tanta mensagem legal e eu e o Benegão, um exemplo de tudo isso, que a gente falando de banda e tal, eu e o Benegão, a gente ficou nove anos sem se falar, porque a gente brigou no final do Planet Ramp lá em 2002, 2003, 2003 a gente brigou, acabou a banda, tudo bem, mas a gente foi brigando depois com o final da banda e a gente ficou nove anos sem se falar, a gente voltou a se falar pra voltar o Planet Ramp e tal, não sei o que lá e cara, esses dias eu tô três horas da manhã, tô lá, eu dei uma tweetada assim, aí ele me manda uma mensagem no WhatsApp, larga essa porra desse Twitter, cara, vai dormir, meu irmão, tá ficando maluco, cara, não sei o que lá, e aí cara, mandou uma porção de corrente, de oração, que ele é um cara bem espiritual assim, de oração, de mantras, ele mandou um mantra, falou, faz esse mantra aqui pra ver se tu consegue dormir, eu falei, cara, não tô conseguindo, tô agitado, você fez? Pô, eu fiz, já fui ficando mais calmo, só o papo dele, com ele já foi um mantra, mandando áudio, ele mandou a música, eu mandei a música pra ele, a gente começou a conversar, esse tipo de amizade é muito importante, até um amigo que eu fiquei nove anos, a gente voltou a se falar e voltou a ser amigo, lógico que a amizade não é igual quando a gente tinha dezessete, dezoito anos, que era tudo porra, e ficou até melhor, porque agora nós estamos mais maduros, a gente sabe a importância do outro, de um na vida do outro, isso que é importante, esse equilíbrio de amizade, um ajudando o outro, mas você usou uma frase ali que me chamou muita atenção, que é a sanidade mental, você conseguir manter, você faz uma funilaria mental, num terapeuta mesmo, só no temáquio de diálogo? Eu fiz terapia há um tempo, foi importante pra caramba, pra autoconhecimento, eu larguei, deveria voltar, quando eu comecei a fazer, eu falei, cara, por que eu não fiz isso? mais tempo eu falei, eu tinha, sei lá, eu tinha poupado o mundo de tantos problemas que eu dei, e os meus problemas também, cara, mas, não sei, cara, eu leio bastante, a leitura me ajuda muito, assim, eu gosto muito de ler biografia, e quando você conhece a vida de outras pessoas, você se conhece também, né, olhando pros outros, assim, eu acho que a leitura é a minha maior, minha maior terapia, sabe, eu sou um cara que, isso eu aprendi com o Skank, quando eu conheci ele, pra quem não sabe, o Skank é o cara que fez o Planet Ramp comigo, foi o cara que legaliza já o filme do John Heros, que tá em cartaz, é sobre isso, sobre a nossa amizade, e o Skank, é um cara que tinha essa busca constante de cultura, ele andava com o New Music Express, na época, embaixo do braço, sempre um VHS com um show de não sei o que lá, com um filme do Iggy Pop, com o David Bowie, não sei o que lá, tinha sempre alguma coisa, eu aprendi isso com ele, cara, ele era um cara que ele, ele parecia que ele andava em cima da nuvem, assim, sabe, porque ele tinha esse conhecimento, se encher de conhecimento é muito importante, cara, porque você vê um bom filme, lê um bom livro, sabe, nunca vão roubar isso de você, nunca vão roubar, cara, isso é o tipo de coisa que nunca vai, nunca vai, nunca é demais, nunca é demais, eu tô sempre tentando fazer isso, é aí que eu tento manter a minha sanidade mental, sabe, em ler alguma coisa, eu tô lendo um livro agora do Saramago, Saramago é maravilhoso, cara, em português de Portugal, sem vírgula, sem nada, reto, parece que é português de, tá mais difícil que ler inglês pra mim, cara, qual que é esse livro? Porque a viagem do elefante, não, esse eu não li, é incrível, é incrível, eu comecei agora no voo vindo pra cá, tem hora que você perde o fôlego, porque não tem vírgula, não tem ponto, não tem nome, não tem o Marcelo, a menina do óculos escuro, o rapaz de boné azul, é incrível, cara, esse tipo de coisa que eu acho que mantém a sanidade mental e um bom porra de vez em quando também, ótimo, eu vou pegar uma cola aqui porque agora que a gente tava falando de coisas legais e sobre isso, tem um filósofo street que ele fala o seguinte, quero ter o direito de errar, eu sei que eu posso errar, é que errando eu posso acertar, mas não, não posso se não tentar, letras suas, como diziam as letras suas, isso tem um que é de Nietzsche, Cara, é muito foderalho isso aqui, isso tem um que é de Nietzsche, tem muito, porque, quando você começa a fazer sucesso, e aí, claro, cara, você tem os erros, o filme do Queen mostra isso, tem um momento que você tá se achando, você vai lá e faz uma parada que você acha que vai dar certo, às vezes, nem só porque você tá se achando, você arrisca, não dá tão certo, não fica tão legal, você mesmo depois olha e fala, ah, não gostei tanto, eu amo tudo o que eu fiz, eu acho que todas as músicas, todos os meus trabalhos, eu amo isso, e nessa música nova, na Febre do Rato, tem isso, tá ligado, tem muito dessa contradição, e da verdade de você poder errar mesmo, cara, isso daí, quando eu escrevi isso, eu escrevo sempre, parece que é alguma entidade que tá escrevendo, porque depois eu olho e falo, ah, tá, entendi o que eu queria falar, olha, desabafa a música, eu escrevi toda ela rápida, assim, quase, quase como o Chico Xavier, assim, saiu aquela letra, depois eu fui ler a letra, comecei a entender o que eu tava falando, ah, tá, eu tô entendendo agora o que eu quis dizer, e poucas vezes eu conserto alguma coisa que eu escrevi, às vezes eu vejo que eu escrevi meio errado, assim, eu falo, vai ser assim mesmo, porque foi assim que saiu, esse pedaço da letra é importante pra isso, cara, porque a gente tem que ter o direito de errar, tá ligado, porque se a gente não... é humildade de perceber, de perceber, porque se a gente não errar, a gente não vai acertar nunca, se tiver medo de errar, a gente não vai acertar nunca, tá ligado? infelizmente não, parece que você errou bastante, porque, né, então que você acertou aí... claro, cara, a gente erra todo dia, sabe qual, é, 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 pô, ontem, ontem eu brigando com a minha filha, sabe, depois eu deitei, minha filha de 14 anos, deitei e falei assim, cara, não, peraí, levantei, fui lá, falei, desculpa, você tá certíssimo, você tem que fazer a coisa que você quer, entendeu, não que eu tô falando que é certo, eu vou te falar sempre que eu acho, mas você tem que fazer o que você quiser, você tá com 51 anos, óbvio que não parece, não só no visual, mas também você é aquele cara que vai ser jovem com 80 anos, vai morrer jovem, vai morrer jovem com 100 anos, é, exatamente o que é, eu tive um encontro, desculpa, mas eu tive um encontro uma vez num, 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 num elevador em Los Angeles, eu tava indo tocar no Hollywood Bowl, cara, foi um momento especial, cara, e aí entrou um senhor, aí ele falou assim, eu, ele falou em inglês, mas ele falou, eu, que sou um jovem de 80 anos, eu falei, cara, eu quero ser assim, um jovem de 80, um jovem de 50 anos, é isso que faz a diferença, e você assim, é pai, né, que a gente tava falando agora, você tem quatro moleques, tá com 51 anos, fez coisa pra caramba e tal, chegou aí nessa idade agora, o que que você gostaria de fazer que você não fez ainda, o que que você sente que você alcançou nessa idade? Eu não consigo fazer planos a longo prazo, mas agora eu achei uma coisa que tem me interessado, que foi escrever roteiro e fazer filme, eu achei que é uma nova maneira de me expressar, e eu tô super afim de investir nisso na minha vida, sabe, escrevei esse roteiro como um desabafo pra um assassinato de uma amiga que eu vi que servia pra quase uma autobiografia, mas que servia também pro meu filho, que faz aniversário hoje, o Luca? O Stefan, o Stefan, mais velho, e serve pros amigos dele, pros meus filhos, pra todo mundo, eu senti que eu tinha alguma coisa que era representativa, que valia a pena, e cara, adorei escrever, adorei escrever, porque eu faço 25 anos que eu faço letras super autorais ali, e queria sair um pouquinho desse lugar e viajar um pouquinho em outros personagens, poder escrever sobre a ótica de outros olhares, ser outras pessoas, assim, tô amarradão, cara, eu gostaria de escrever um livro, mas não sei se eu tenho capacidade pra isso, não sei se eu teria, seria capaz de fazer isso, posso... Talvez você tem que pensar no nome do livro e aí você é psicografa, é psicografo, eu tenho um parceiro, muita gente faz isso, o Gordo escreveu, o João Gordo escreveu... Sim, o Viva a Lá Vida Tosca, ele foi... Foi com quem? Marcelo... Puto, é o cara que fez o barulho, né, cara? Bom, que é um livro incrível, e pô, eu posso fazer isso, mas, cara, cinema, ou escrever sério, ou alguma coisa, pô, eu adoro cinema, sou um fã de cinema desde moleque, assim, escrever esse roteiro foi bom pra caramba, cara, quero ver se eu faço mais isso, cara. Você vai fazer um livro, ainda tenho certeza. imagina o conhecimento que você tem, o jeito que você faz, como você compõe, como você leva a vida. Vou escrever que nem, escrevo no Twitter, que nem Saramado, sem vírgula, sem ponto, sem... O On The Road, ele é sem parágrafo, né, cara, o Jack Rock escreveu, eu comprei uma versão em inglês agora, que é o jeito que ele escreveu mesmo. Diretão. Diretão, assim, cara, inacreditável. É, é um estilo, né, de repente você vai ver na hora que você pica o escuro, ela fala, você falou que você, quando escreve errado, você mantém, né, você deixa assim, mas não é que, de repente, o livro sai assim. Queria agradecer o seu tempo aqui com a gente, foi muito legal conversar com você. O Gato é demais, muito lindo isso. Muito legal. Valeu, dá um beijo. Obrigada. Valeu e mais sucesso.